Olá, meus amores! É a Renatinha aqui, Altamente Online, falando com você na nossa terceira Copa Naja Brasília Distrito Federal. Renatinha está aqui com o atleta Gustavo da equipe Rino Jim, que venceu um combate maravilhoso junto com o Chumbinho. E vamos combinar que lutão desses dois. Esse aqui, Anjos de Luva. Esse aqui, Rino Jim. Meninos, que luta bonita que a Renatinha pirou pra vocês dois, hein? Ele venceu, mas esse aqui também foi o cara. Vamos conversar com o vencedor. Gustavo, o que você achou do seu combate? Eu achei bom. Que é a minha primeira competição. É a sua primeira competição? O que você achou? Você achou que você foi bem? Foi bem. Você ouviu o seu professor? Sim. Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que você não fez? Chute. Ele queria chutar mais? Chumbinho, o que é isso? O que você tem pra dizer pra Renatinha? Olha lá pra galera. É a minha primeira luta contra ele. E também, pô, ele é melhor, não sei mais nada. Só sei que ele é melhor do que ele. Oh, meu Deus. Abaixa, Chumbinho. Deixa a galera te ver lá, seu rostinho. Meus queridos, Sabadão vocês ganharam. Renatinha, que eu ouvi bem alto o nome da equipe de vocês, tá? Um, dois e fui. Anjos de louco. E você? Não, Ranguinho. Então, de novo. Um, dois e, fala bem alto, já. Anjos de louco. Não, Ranguinho. É isso aí, Sabadão, meus queridos. Fui!